Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo do mundo do futebol e você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Tem para Android e também para iOS. Baixa lá galera! Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu jogo de domingo, como é que você viu a sua entrada no time, seu posicionamento, como é que você está se sentindo, um pouquinho da sua avaliação desse jogo. Cara, eu achei que eu fui bem. Esse jogo foi um jogo onde eu me soltei mais, consegui chegar no ataque. Foi um jogo onde eu tive três finalizações, se eu não me engano. É claro que eu estou me soltando cada vez mais. Eu sou um cara que me cobro muito no esporte. Eu acredito que eu tive grandes atuações aqui. Eu acho que eu não tive ainda aquela atuação que dava para se destacar. Mas eu acredito que eu estou em uma crescente e eu estou buscando o meu melhor desempenho aqui. E eu espero, com o decorrer dos jogos, com essa sequência, poder mostrar mais o meu futebol. O Jair, o Levi bate na tecla que esse time está em formação e que ainda está um pouco distante do que ele espera, do que o torcedor mesmo do Atlético espera. Como você vê o nível hoje do Galo? Você está precisando realmente melhorar muito para encarar a Libertadores depois do Brasileirão? É claro, a gente tem que estar sempre em evolução. A gente nunca tem que estar satisfeito com o que a gente vem fazendo. Até porque, se a gente parar e pensar, o time de futebol tem que estar sempre buscando o seu melhor, cada vez mais. Então, é isso que a gente vem buscando. É isso que eu acho que o professor tentou falar, que a gente tem que estar sempre em evolução. Jair, muitos falam que você e o Elias são volantes que saem mais para o jogo, às vezes podem até jogar de ponta, enquanto o Adilson e o Zé Wery são aqueles volantes que seguram mais. Como você vê o posicionamento seu e do Elias com o Zé Wery e com o Adilson? Se é a formação ideal para o meio de campo do Atlético, um de mais contenção e um que sai mais para o jogo, dá para usar dois volantes que saem mais sem deixar a defesa desgordecida? O que você pensa sobre o assunto? Eu acho que, na minha visão, o meu modo de ver o futebol, acho que dá para jogar com dois jogadores que saem. Tanto que hoje o volante, o futebol moderno, tem que saber marcar e saber jogar também. Eu acho que, conversando, dá sim para jogar com dois volantes que saem para o jogo. Mas é isso, com o Adilson e com o Zé, são jogadores que ficam mais, como tu falaste. E isso tem dado bastante liberdade para mim chegar na frente. O histórico do Atlético jogando em Varginha é curto, foram dois jogos contra o Boa. O Atlético perdeu um, empatou o outro. E agora esse momento, e uma região importante, sul de Minas? Como eu falei, eles, os esportes, vão tentar fazer um resultado dentro de casa. Mas é que a gente vai ter que se impor lá, para tentar trazer um resultado positivo para o nosso segundo jogo aqui em casa. O Levi vinha alternando times, principalmente no Campeonato Mineiro, ali nessa primeira fase. Agora a tendência é de que não dê muito para fazer isso, né? As fases finais, semifinal do campeonato. Tem a Libertadores, na semana que vem, que o Galo precisa se recuperar. Como você vê essa situação, se o time conseguiu girar bem e agora o time principal, considerado titular, vai dar conta do recado de jogos seguidos? É, mas eu acredito que a gente vai ter uma sequência muito grande também de jogos, né? Que daqui a pouco começa o Brasil também. E dificilmente vai ter, vai, o professor vai conseguir colocar o mesmo time em todos os jogos, né? Mas isso é muito importante, a gente ter uma sequência no mesmo time. Espero que a gente consiga agora fazer grandes partidas para tentar circular a classificação. O Jair, o Levi também já falou que ainda existem algumas dúvidas ainda na escalação. Quando ele vai montar o time, ainda existem algumas dúvidas ali no time. Estamos no terceiro mês de trabalho. Como que você vê a disputa por vagas dentro do time do Atlético? Cara, é uma disputa sadia. Como eu falei, eu posso falar um pouco de mim, né? Que eu venho tentando buscar o meu melhor rendimento aqui. Claro que eu estou numa crescente ainda. Eu falei que eu sou um jogador que me cobre muito. Estou tentando buscar o meu melhor rendimento aqui no Galo. Mas é isso, cara. Espero que... E quem tem entrado, a gente tem tentado dar o nosso melhor, né? E é isso. Quem tiver melhor vai jogar e quem escolhe é o professor. Então, e nessas escolhas do Levi, você olhando para o elenco do Atlético, tem alguma vaga que você acha que é intocável? Que assim, não, esse aí já está aí, é certo, é esse mais dez. Existe isso. Como que você vê esse elenco do Atlético sendo formado? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não tem titular absoluto aqui. Todo mundo tem que procurar estar evoluindo. E é isso. Vai jogar quem tiver melhor e quem vai escolher isso é o professor. E o professor, né? O professor já disse que as dúvidas dele são duas dúvidas. Você pensa em quais são essas dúvidas que ele tem? Se você poderia dizer, taticamente, o que seria essas preocupações do Leverkup? O que ele quer de ideal para esse time? Ah, eu não sei explicar, mas quem pode explicar melhor é o Leverkup. Ô, Jair, nesse jogo agora vai ter o VAR, né? Como que você vê aí essa chegada da tecnologia no futebol? E até para facilitar, digamos assim, para a arbitragem, né? Cara, eu acho que isso é importante, né? A gente vê que tem muitos erros aí no futebol. Espero que com o VAR isso possa diminuir os erros. Isso é muito importante. Que diminua os erros e que o árbitro faça a escolha certa, né? A gente vê que tem muitos erros aí no futebol.